E aí, meu povo, vamos pro Tiratema, né? Do vídeo de ontem, todo mundo tá dizendo que aquilo é uma montagem, que não existe aquela música. E de onde eu tiraria essa música, hein? Vocês que tão dizendo aí que é mentira. Vou mostrar pra vocês o perfil, inclusive vou trazer outras músicas que tem lá, ou como eles chamam, hino, né? Outros hinos que tem lá eu vou trazer pra vocês também. É absurdo? É, mas é verdadeiro. Olha aí o perfil. É, mas é verdadeiro. Viu quantos vídeos já foram feitos com essa música, ou hino, como eles querem chamar? Vou trazer o próximo pra vocês. Vou lá estudar um bem legal e vou trazer pra vocês, viu? Mas não fico temando da Vivi não, que a Vivi é assim, ó. Sempre tem como provar a veracidade. Beijo. Tchau, tchau, tchau.